Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui agora com nossa próxima videoaula, continuando falando sobre os fundamentos da administração e a psicologia do trabalho, nessa magnífica disciplina que vocês irão aprender muito quando estiverem realmente trabalhando no seu local de serviço, certo? Voltando aqui um pouquinho, falando sobre as tomadas de decisão, né? As tomadas de decisão. Nós sabemos que todo administrador, ele tem que ser ágil e tem que ter uma habilidade maior do que os outros, né? Ele tem que ter uma habilidade, uma agilidade para tomar uma decisão, porque caso ele não perceba o problema acontecendo e não tomar uma decisão um tanto quanto rápida, ele pode sofrer futuramente, pode sofrer que quando ele for descobrir o problema, já é tarde demais, certo? Vamos agora para a nossa slide. Podemos sistematizar o processo de tomada de decisão da seguinte maneira, identificação, acompanhe bem essa questão como é a sequência, identificação do problema, certo? Eu vou identificar o problema, a definição dos critérios de decisão, quais são os outros? Atribuição de pesos aos critérios, investigação de alternativas de solução, verificação das alternativas e seleção de uma das alternativas. Perceba que é um passo, que são passos burocráticos. Só que quando eu estiver agindo, quando eu estiver colocando em prática, não se torna tão burocrático e nem tão demorado assim. Por quê? Os passos para que possa chegar à definição, à conclusão exata da tomada de decisão, é sequencial, certo? Eu tenho que identificar o problema, tenho que procurar alternativas para ele, por quê? Se eu não fizer isso, eu posso tomar alguma decisão errada, eu posso agir ou pela razão ou pela emoção, certo? Então, se eu agir pela emoção, eu posso estar prejudicando o A e beneficiando o B e esse não é o objetivo da tomada de decisão de um administrador, de um gestor, certo? Os tipos de problemas. Os problemas podem ser de diversos tipos. Tipos são ditos estruturados, aqueles usuais, relativamente simples e fáceis de decidir. Então, você descobriu um problema, veja se ele é estruturado ou não. Se ele for estruturado, ótimo, por quê? Não é tão ótimo não que é um problema, né? Mas comparação outro é ótimo, por quê? Vai ser fácil de eu resolver aquele problema, porque eu o designei como um problema estruturado, certo? Já os problemas não estruturados são o quê? Já os inusitados, que apresentam informações ambíguas ou incompletas, são denominados problemas não estruturados. Então, pode acontecer um dos dois tipos de problemas da minha empresa. Aquele problema estruturado, que eu consigo resolver de imediato o problema, e aquele problema não estruturado, onde o A diz uma versão, o B diz outra versão, você não tem uma versão definida, e aí você vai a passos procurando provas, procurando ouvir cada funcionário, para que possa realmente chegar a uma conclusão exata. Então, evite acontecer um problema não estruturado na sua empresa. Funções da administração. A administração, ela pode ser dividida, pessoal, em diversas funções, existindo diversas propostas, como a gente vai ver aqui logo mais, ó. As funções são, planejar, não existe a execução de nenhum projeto sem haver o planejamento. Não existe, não existe. Não tem como eu começar a executar para depois planejar. Então, por isso que o primeiro é o planejamento. Outro, organizar. Depois que eu fiz o meu planejamento, eu vou organizar o meu planejamento para poder eu executar futuramente. Então, por isso que depois do planejamento vem a organização, certo? Depois, dirigir. Depois que eu planejei, depois que eu organizei, agora eu vou o quê? Delegar funções para os meus colaboradores. Então, eu vou dirigir o meu projeto, eu vou delegar as funções dele. Porque eu já planejei, eu já vi que o A vai fazer isso, o B vai fazer aquilo. Então, por isso que é a questão da direção. E controlar, claro, não tem como eu planejar, não tem como eu organizar, não tem como eu dirigir se eu não controlar toda essa execução. Eu, como administrador, tenho que designar as tarefas e controlar, coordenar para que as tarefas estejam sendo feitas da maneira que eu planejei lá no meu plano, no meu planejamento, certo? Então, o conceito. Segundo o Rose, planejar é determinar um conjunto de procedimentos, de ações por uma empresa ou um órgão do governo. Então, ou seja, planejar é o carro-chefe. Se eu quero montar uma empresa, se eu quero montar um empreendimento, se eu quero criar uma empresa voltada para a segurança do trabalho, se eu quero criar, eu tenho que primeiro fazer o planejamento, no papel mesmo, riscando. Fazendo o planejamento, aí é que depois é que eu vou para as próximas tarefas. Mas o pontapé inicial é o planejamento. Por que algumas empresas em nosso Brasil, elas têm data de início e também data de término? Ela abre e fecha rapidamente, porque não houve um planejamento adequado. Não houve um planejamento essencial, certo? Então, por isso que acontece isso. Assim, em primeiro lugar, temos que ter objetivos, métodos a alcançar. O planejamento terá função de mapa para alcançarmos os objetivos definidos. Lá no planejamento, eu vou traçar os objetivos e metas que eu quero com aquele planejamento. E aí, todo ele detalhado, eu vou ter uma execução melhor, certo? Mesmo com as limitações, é melhor termos algum planejamento que nenhum. E quanto mais detalhado, melhor. Então, ou seja, nós sabemos que alguns empreendedores, alguns gestores, melhor dizendo, eles não gostam tanto daquela parte burocrática do planejamento. Só que, com o planejamento, pode acontecer de dar algum erro? Imagine sem planejamento. É erro na certa. É erro na certa. Então, fazendo o planejamento de uma tarefa, eu vou correr menos risco da minha tarefa dar errado, do meu objetivo dar errado, certo? Então, nós vemos aqui, fica mais fácil identificarmos onde se situam os problemas, quais são os possíveis efeitos e quais pontos a corrigir. Então, por exemplo, no próprio planejamento, se for acontecer algum problema, já vai estar descrito no planejamento a solução daquele problema. E aí, eu já tendo a solução, eu vou antecipar os fatos. Eu vou evitar que realmente aquele problema aconteça, certo? Então, encerramos aqui a nossa videoaula, falando um pouquinho sobre as funções da administração e as tomadas de decisões também. Espero ter colaborado e até a próxima. E aí, eu já viro em dia. E aí E aí E aí E aí E aí